Fala galera, aqui é o Ricardo Sotero, bem-vindos ao Projeto Tokusatsu, onde falamos de filmes de efeitos especiais, dessa vez uma animação baseada nesses filmes de efeitos especiais, e vamos falar daquela vez em que os Kamen Riders foram achatados. Praticamente a mesma coisa que fizeram em Teen Titans Go, ou esse novo Thundercats que todo mundo odiou. Caso você nunca tenha ouvido falar, eu estou falando de... Kamen Rider SD era uma adaptação da franquia para diversas mídias, como mangás, videogames e uma animação de 30 minutos. A premissa era mostrar a franquia Kamen Rider, pelo menos o que foi feito até ali, de uma maneira mais cartunizada, achatada também, ou se preferir, shibi. Trazendo histórias um pouco mais cômicas do que estávamos acostumados a ver na série de televisão e nos filmes lançados até aqui. Não tem muito o que se falar do filme. Ele começa com um dos vilões da Grand Shocker, pedindo para seus lakaios criarem diversos monstros naquela base. Então aparecem os Battle Hiders, RX, Z-Cross e Ichigo, e destrói o lugar com todos dentro. A tal Vitória desperta a ira do grande líder da organização Grand Shocker, que é o Dai Shio. Que ele pega o General Jark e incube ele de destruir os Hiders. Então o que ele faz? Ele invoca o monstro, o terrível Homem-Aranha. Mas não esse, tá? A cena corta e vemos os três Hiders principais treinando numa pista de corrida. Ou melhor, só o Ichigo que está treinando. Porque RX e Z-Cross estão ali, no meio da pista, jogando cartas. Dizendo que eles sempre vão derrotar todos os vilões e que eles estão emocionados por isso. Depois disso, Z-Cross convida RX para almoçar, querendo que ele pague. E nessa hora nós descobrimos que o nosso filho do sol, ele está apaixonado por uma moça chamada Mishido. Posteriormente, através de um comunicado do Sky Rider, eles ficam sabendo que vários atletas estão desaparecendo. Então, Tachibana, que é o cara que ajuda os Kamen Riders lá desde os anos 70, ele quer que eles se juntem com os Mechanic Riders, que são compostos por V3, Super One e Rider X. Porém, os Battle Riders não gostam muito da ideia não. Dizendo que eles podem sim dar conta de tudo sozinhos. Então, os três vão até um clube de esportes que eles acreditam ser o próximo alvo. Para tentar ver se quem está ali pegando os atletas aparece por ali. Só para você ter a ideia de como a ideia deles era cartoonizar tudo, Z-Cross se veste de mulher. E assim, em nenhum momento ele aparece destransformado. Ele se veste de mulher por cima daquela roupa de gafanhoto mesmo. Fica engraçado, fica tosco. E ó, só para completar a cereja do bolo mexido, que é o grande crush do RX, está lá. Como já era de se esperar, a garota é capturada pelo Homem-Aranha, que ali ele se mostra como sendo o grande culpado da captura de todos os atletas. Isso faz com que a RX vá atrás da sua amada. A questão é que ele vai sozinho. E o resto vocês vão ter que assistir para saber. Eu não vou contar não, porque eu já contei quase toda a série. Na verdade é um episódio especial só. E está no YouTube, inclusive. Mas só dando um baita spoiler do final, o V3, quando ele salva o homem mexido, ele talarica o RX na maior cara de pau. Chega a dar dó do bichinho. Ah, Ricardo, mas os outros Riders, eles não aparecem? Todo foco da história realmente são os Battle Riders. Os Mechanic Riders, eles são o único trio que tem uma participação maior. Já todos os Riders Showa, eles só fazem aparições especiais. No fundo de uma cena, uma única cena, o Scar Rider, que ele tem algumas falas. Mas nada mais do que isso. Mas creio que isso acontece, porque a ideia não era parar só na animação. E sim, continuaram até mesmo anteceder a história em outras mídias, como eu disse no começo. Tem mangás que foram lançados de 92 a 1993, com focos em outros Riders, além do jogo de videogame, que foi lançado para a Famicom, depois para a Super Famicom, e depois, finalmente, para a Game Boy. Eu não vou nem falar o nome das revistas, que é uma mais estranha do que a outra. Começando a falar primeiro pelas coisas que eu gostei, eu amei as referências. A gente tem que ficar olhando a cena toda para descobrir elementos que são familiares nossos, que assistem as séries. Como, por exemplo, além dos Riders que aparecem lá, os monstros também. A primeira aparição da Mishiro, que é ela dando uma aula de dança, ela está dando essa aula para todos os monstros da franquia até agora. Inclusive, lá no meio, você consegue ver o Monstro Baleia de Kamen Rider Black. Teve uma hora que eu achei que tinha visto o Shin, mas depois eu descobri que esse especial foi lançado dois anos antes, então isso era impossível. Talvez o Shin tenha aparecido depois no mangá, porque o mangá foi até 93, né? O Shin é de 92. Talvez alguns não gostem da abordagem que deram para o RX dele ser esse bobo, apaixonado, que fica a história inteira correndo atrás da garota e só se ferra dele. Mas até que eu gostei, foi uma desconstrução legal do personagem, apesar que ele já era meio bobo na série dele. Talvez eu tenha me identificado, né? Quem sabe? Coisa que eu amo nesses 30 minutos de animação também são as aparições do Shadow Moon. Não, ele não luta, mas em compensação, ele é aquele personagem que ele é engraçado por ser sério. Ele tenta ficar sério o tempo todo, mas a situação não deixa. Como ele tentando matar a mosca na cara do General de Ark. Ou o primeiro encontro dele com o RX, que é a melhor coisa que eu já vi muito tempo nesse tipo de série. E só pra constar, sim, é tudo mais cômico, mas pelo menos as lutas ainda são parecidas com o que vimos na série de TV, apesar que eles podem fazer muito mais, já que é a animação também, né? E pelo menos manter esses elementos já é um ponto positivo, porque pensando bem, realmente eles poderiam ter feito o que fizeram no Team Titans Go, e ter transformado tudo apenas numa comédia pastelão, sem ação e sem nada. E fica difícil apontar coisas que eu realmente mudaria aqui. Talvez o fato do RX não usar as formas secundárias dele, porque teve vários momentos que eu olhei e falei, se ele se transformasse em Bio Rider, ele saia dessa situação fácil. Ele teria uma vantagem nessa luta se ele fosse o Robo Rider, mas não, ele é só o RX clássico mesmo. E o Black também não aparece, mas eu acho que isso não faria bem sentido, né? E a música de abertura também não me agradou, principalmente em questão da letra. Assim, eles tentaram fazer algo debochado, engraçado, mais a cara desse negócio de Kamen Rider SD, mas na verdade, ao meu ver, ficou tosco mesmo. O encerramento é melhor, claro, né? Cantado por Ionobu Kageyama também. Ele tem mais cara de anime, ou melhor, ele tem mais cara de tokusatsu. Enfim, Kamen Rider SD é a prova de que o que fizeram com Thundercats, Roar ou Jovens Titãs em Ação não é exclusividade dos americanos. Os japoneses fazem isso há décadas, assim como os americanos também. Até a franquia Outra Man não escapou disso. Porém, é ruim? Eu não achei. Na verdade, eu achei isso bem engraçado e bem charmoso. Porém, já que ele foge demais do tom sério que Kamen Rider sempre foi, talvez ele não seja para todo mundo. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, me siga nas redes sociais que vão aparecer aí no final, junto com outros vídeos para você ficar mais um tempinho aqui comigo. Então, me ajuda a crescer isso aqui, porque não está fácil. Então, valeu, falou, até uma próxima!